E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric, e vamos continuando com o Grim Fandango. Tá, vamos ver o que tem aqui. Mene Calaveira. 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 Vou adiantando o que eu tenho que fazer. Vocês e seus ternos da moda e seu nariz empinado, jogando garrafas de cerveja vazias nos tubos de mensagens. Isso é bonito. Ei, vocês lá de cima ainda não perceberam que o comutador de tubos é uma peça delicada. Vocês acham que são melhores do que eu? Não. Bom. Caraca, é o mesmo dublador do Glotis. Eu ia falar Grotis. Tá. Vamos ver uma coisa. Se eu fizer isso. E isso aqui. Que cheiro. É um pouco da nossa espuma protetora. Perfeito. Agora que eu já sei como isso funciona, se eu fizer isso daqui. E aproveitar a outra que eu tenho pra fazer isso daqui. Pronto. Eu posso fazer uso dela em algum lugar que eu precisar. Isso é perfeito. Eu tenho os dois, então se eu precisar, eu só preciso juntar um com o outro, que aí vai ficar duro. Boa amizade. Mas vocês entenderam. Tá, vamos pro meu escritório. É bom quando se sabe o que tem que fazer. Mas até descobrir isso. Ah, até descobrir... Levou tempo. Tá, vamos fazer o uso disso aqui. Não quero mesmo fazer isso. Isso é inútil. O que temos aqui? Pera. Antes disso, eu quero ver... O que que é? Vamos examinar primeiro. Esse balão está cheio de uma substância escura. Hum. Substância escura. Tá bom. Vou colocar aqui. Ei, cuidado aí embaixo. Nada aconteceu. Como esperado. Esse balão está cheio de uma substância clara. E o que será que acontece se juntar a substância escura com a substância clara? Vamos descobrir agora. Isso não me soa bem. Falta pressão. Acho que o sistema pifou. É. Acho que o sistema já era. O que é isso? É um baralho. Melhor pegar essas cartas. Parece que vou precisar de paciência hoje. Perfeito. Vamos prosseguir e... Um sistema pifou outra vez. Mais alguma novidade? Tá. Quero fazer isso aqui. Esse baralho está meio gasto nas bordas. Bom, eu também estou. E nem tenho nada de ouros. Quero usar um deles aqui. Manny, o que você está fazendo? Marcando cartas, querida. Eu não conseguiria jogar essa carta lá. Nem precisa. Bom, aproveitar que eu já fiz o que eu precisava. Vamos vir aqui. Aviso. Sistema de incêndio. Não toque. Tá bom. Obrigado. O que temos aqui? Esse tubo vermelho não me é estranho. Hum... Onde eu já vi ele? Vamos tentar pegar ele. Não alcanço. Não alcanço. Se eu tentasse vir aqui, essa porta estaria emperrada. A roda nem se mexe. Então... Acabei de trancar uma porta aberta. Estranho. Embora simbolicamente instigante. Até descobri cada coisa. Nossa alegre equipe de manutenção está em atividade. Olá. Não estou recebendo nenhuma mensagem. O sistema pivou. É isso que eles chamam de piada. Eles acham que é engraçado. Se eu enfiasse um monte de espuma no tubo deles, queria só ver se eu gostar. É muito estranho ficar vendo... O mesmo dublador do Glottis... Não fazendo aquela voz assim. Fazendo uma voz mais normal. É muito estranho. Será que é assim que as pessoas me veem... Sentem essa impressão de mim quando... Eu faço algum personagem? Mas quem faria uma coisa dessas? Aqueles marginais da sala de correio... Eles acham que esta belezinha vai tirar o emprego deles. E estão certos. Só por curiosidade... Como você entrou aí? Eu desci por dentro de um desses tubos como um doente. Como você acha que eu entrei aqui? Pela porta como você. Então quer dizer que o sistema pifou? É isso? Então quer dizer que o sistema pifou? É isso? O sistema não pifou. Ele nunca pifa. Está apenas temporariamente disponível. Enquanto faço a manutenção. Só isso. Só isso. Bem, quanto tempo vai demorar? E quanto tempo vai demorar? Com um serviço assim é impossível dizer. Horas provavelmente. Ou até que não tenha ninguém vendo você sair, certo? O que acontecer primeiro? Sem vergonha. Posso dar uma olhada aí? Só um pouquinho. Você está brincando? Esta é uma área de alta segurança. Ninguém pode entrar aqui. Só eu. O que você tem de tão especial? Você tem de tão especial? Eu, senhor, sou um espírito dos elementos. Evocado da própria terra dos mortos. Sei, sei. Deixe-me adivinhar. Você foi dado uma meta ao dom, um desejo. Consertar comutadores de tubo de ar comprimido? Não. Fui criado para ser a sensorista. Mas inventaram esses malditos detectores de movimento. E fiquei sem trabalho. Faz sentido. Acho que já está bem limpo. O suficiente para funcionar. Muito bem. Só estou caprichando como segurança. Você sabe. Preciso me garantir? Precisa mesmo. Ei, língua solta. Preciso limpar uma porção de tubos aqui. Vai em frente. Ah, bom. E lá vai ele fazendo a limpeza dele. Precisa ter ele coçando a bunda. De novo não. Eita, porra. Ah, 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 ah. Você está querendo explodir isto aqui? Este é um extintor de incêndio de composto de magnésio. Se isso borrifar nessa espuma protetora, a gente vai sair voando daqui como um rojão. Sério? E por que colocariam na coça tão perigosa aqui? Acho que não esperavam que esta sala estivesse cheia de lixo perigoso. Faz sentido. Bom, vamos sair. Não temos mais nada a fazer aqui. Vamos embora. Eu ia falar, é impressão minha ou o tubo que estava aqui sumiu e desapareceu. Mas sim, ele desapareceu mesmo. Vamos voltar lá. Legal que o cara não percebeu que a porta ficou aberta. Tá bom, né? Olha ele aparecendo de novo ali. Tá bom, né? Já que está trancado, vamos tentar usar isso. Mercedes Colomar, cliente número 9308, blá blá blá, morreu de catapora, hora da morte, etc, etc, etc. Aham, atributos positivos. Voluntária para ler histórias para crianças agonizadas. Isso é bom, isso é muito bom. É isso, Mercedes Colomar. Você é perfeita para mim. Glotis, ficou louco? O que deu em você? Esse carro era da companhia. Eu sei. A companhia pode me agradecer depois. Suba. Buenos dias. Você não é o enfermeiro? Não. Você não veio trazer meus remédios? Não, mas vim aliviar sua dor. Não deu para me salvar, não é? Não. Mas você ainda pode salvar a mim. É muita responsabilidade, senhor Calavera. Por que acha que fui assim tão boa? Senhora Colomar... Mete, por favor. Mete, posso ver em seus olhos? É no seu arquivo que mostra sua qualificação para um bilhete de primeira classe para... Nenhum lugar? O quê? Eu fiz alguma coisa errada? Não de acordo com sua biografia. Era imaculada. Pelo menos a parte que eu li. Acho que não gostei da insinuação, senhor Calavera. Você é mesmo Mercedes Colomar? Você é mesmo Mercedes Colomar? Sim. Quer ver um sinal de nascença? Ah. Claro. Onde está? Claro. Onde está? Está onde vocês puseram minha pele. Há algo no seu passado que você não tenha me contado? Há algo no seu passado que não tenha me contado? Bastante, já que ainda não contei nada. Você roubava nas lojas? Você roubava nas lojas? Bem, fui acusada uma vez. Mesmo? Mas não tive culpa. O cachorrinho me seguiu quando saí da loja. Ah. Você maltratou animais? Tratou os animais? Oh não, adoro animais. Certa vez fui voluntária num abrigo de animais e... Pode parar por aí. Você matou alguém durante sua vida? Você matou muito durante sua vida? Muito pouco. Muito pouco? Nunca matou ninguém? Nunca matou ninguém? Devo confessar, nunca matei ninguém. Nenhuma mortezinha? Nenhuma mortezinha? Acho que não me esforcei o quanto devia. Você só negou imposto de renda? Eu só negou imposto de renda? Nunca paguei imposto de renda. Aham. Jamais ganhei o suficiente para pagar? Sabe, basicamente só fiz trabalhos voluntários e... Uhum. Traiu seu marido alguma vez? Traiu seu marido alguma vez? Senhor Calavera, não há aliança no meu dedo. E também não há pele nele? Então acho que terá de confiar em mim. Já participou de algum racha? Participou de algum racha? Oh, Manny, isso é o melhor que você pode fazer? Ah, tente me ajudar, Matt. Conte alguns podres. Tente me ajudar, Matt. Conte alguns podres. Bem, posso fazer alguma coisa ruim agora, se isso ajudar? Não adianta. Lamento. Eu desisto. Não diga isso, Manny. Desculpe, mas preciso resolver essa confusão. Sinto muito por dar tanto trabalho, senhor Calavera. Não é nada. Mas, por favor, pode me chamar de Manny? Ah, não fica assim. Não é culpa sua. Estou trabalhando no caso, Matt, mas ainda não achei nada para você. Talvez eu não seja a mulher que o senhor esperava. Ela me parece boa. Tá, para cá eu não vou ter nada. Vamos sair. Lamento tê-lo decepcionado, Manny. Tá, achei que ela tivesse falado com ele, mas ela se falou em voz alta. Deixa quieto, então. A porta de domino está trancada. Percebi. Ei, dois de paus! No meu escritório! Já! Você danificou uma propriedade da companhia para obter informações secretas e pegar o carro da companhia ilegalmente modificado. E seu motorista não habilitado em jogar domino para fora da estrada. Tudo para roubar uma cliente de seu agente legítimo! Não há nada de legítimo por aqui. Você manda todos os clientes bons para domino. Manny, sinto vergonha por você. Você envergonha o escritório todo. Vou chamar a mulher aqui para que você se desculpe pessoalmente. Eva, mande a senhorita Colomar entrar. Ela saiu a 15 minutos, senhor. Diz que tinha uma longa caminhada pela frente e queria começar logo. Caminhada? Ela tinha um bilhete para o número 9! Por que diabo achou que devia ir andando? Foi o melhor pacote que encontrei para ele. Agora entendeu por que eu mando todos os clientes bons para domino? Essa mulher era uma santa perfeita para um bilhete NN que ela não vai receber porque você não conseguiu encontrar. Agora, por causa da sua vacilada, ela está lá fora, sozinha, perambulando pela floresta petrificada à mercê dos demônios do submundo, só e desprotegida. Essa é a sua recompensa depois de uma vida de trabalho dura e dedicação. Teve o destino roubado por um vendedor que só queria uma super comissão que não merecia. Entre e fique ali até a cúpula resolver o que devemos fazer com você. Alguém vai pagar por isso, calaveira, e não serei eu! Eita, friola. O que temos aqui? Parece que soltam uma coisa chamada dentecura. E... Saiu como sorvete, mas pelo cheiro, deve ser massa plástica. Ah... Isso fica aqui. Tá, tem mais uma coisa. Não tem nada aqui. Ei! Tinha alguém aí? Então, Manoel, já pensou a respeito do que fez? Hum... Quem está aí? Tá aí. Eu sou você, ou melhor, fui você anos atrás. Ok, mas agora eu sou eu. Então, deu fora. Não fez muito sentido isso. Tire-me daqui. O único jeito de sair, Manoel, é ser aceito de volta. Se você ainda é realmente fiel a esta empresa, diga isso bem alto. Quem sabe a administração escuta e põe você de volta na pasta. Hum... Essa aqui é a resposta muito boa. Bem, eu tenho uma coisa para eles enfiarem na pasta. É preciso se esforçar mais do que isso, Manoel. A lealdade de um homem decide seu destino. Hum... O que é isso que eu devia fazer e daí... Interessante isso aqui. O DDM faz um jogo sujo e pretendo provar isso. Você faria isso? Isso traria muitos problemas para esta agência. Hum... Vou estourar esse lugar inteiro. Vou estourar esse lugar inteiro. Meu jovem, você é um inimigo do Departamento da Morte. Bem-vindo ao clube. Salvador Limones e convidado. Para onde você vai me levar? Ao quartel-general da AAP. AAP? A Aliança das Almas Perdidas. Somos um grupo pequeno, Manoel. Mas sempre à procura de novos soldados. Para ráser, exatamente o quê? Precisamos de ajuda em nossa unidade de inteligência. Você conhece Eva, naturalmente. Manny? Eu já fui um ceifador como você, Manoel. Mas descobri uma rede de corrupção em nosso amado Departamento da Morte. Tenho motivos para acreditar que a divisão de aquisições está enganando as próprias almas a quem deveria servir. Acho que estão roubando os destinos de direito dessas pobres almas inocentes, deixando-lhes como única opção uma longa marcha por uma trilha de lágrimas. Totalmente sós. Como bebês, Manoel. Como bebês. Você tem provas disso? É aí que você entra, Manoel. Ou será que devo chamá-lo agente calavera? Manny está bem para mim. Não quero entrar numa organização militar, Sal. Só quero meu emprego de volta para poder cumprir meu tempo e sair desse lugar. Bem, você nem poderá sair desta cidade sem minha ajuda. O que significa que não poderá achar aquela mulher nem ter seu emprego de volta. Quando quiser aderir à causa, Manoel, venha falar comigo. Poderíamos nos ajudar mutuamente. Muito bem. Primeiro quero ver ela aqui. É a versão maléfica da secretária do meu chefe? Sou eu, querido. Então você não é secretária de verdade? Sou uma espiã, Manny. Bem, é a última vez que usamos esta agência de temporários. Alguma mensagem para mim? Alguna mensagem para mim? Sim. Aderir ou morrer. Mas eu já... Outra vez. Eva, você precisa me tirar da cidade. Eles vão me brotar. Capão, não imagino onde você está. Eva, você precisa me tirar da cidade. Eles vão me brotar. Você não pode ir embora, Manny. Precisamos de acesso aos computadores do DDM para descobrir o que está acontecendo. E não podemos ter acesso sem um vendedor como você. O computador identifica quando você se conecta. E como ele identifica? Impressões digitais? Eu não tenho mais. Pelos dentes, Manny. Você nunca percebeu que o computador examina seus dentes quando você se conecta? Pensei que fosse oscilação de voltagem. Precisamos de seus dentes, Manny. Você não pode partir. Lamento. Ah, tristeza. Hum... Copão, não imagina onde você está. Copão, não imagina onde você está. Dom e Domino estão trancados no escritório de Dom com o chefão da cidade. Um gordão com o fez. Hum... Quem será esse gordo? E qual será seu papel neste jogo sinistro? Há quanto tempo você é espiando? Há quanto tempo você é espiando? Salvador me convocou há um ano. Não pude resistir. Ele é tão nobre. Em que você está trabalhando? Em que você está trabalhando? Estou tentando consertar este rádio para ser usado no campo. Acho que não tem conserto. Salvador está certo. Precisamos dos velhos pombos-correio para comunicação com nossos agentes de campo. Vocês têm agentes de campo? Não. Por enquanto, somos apenas Sal e eu. Mas algum dia... Então você não vai me ajudar a sair daqui? Sinto muito. Ajudo você a sair. Mas seus dentes ficam. Pense bem. Ela precisa dos meus dentes. Vou falar com ele primeiro. Acho que Salvador está se concentrando. Hum... Você sabe de algo que eu não sei? Você já se perguntou por que seus clientes, mesmo seus melhores clientes, nunca são qualificados para os pacotes que merecem? Sim. Especialmente minha última cliente, Mete. Bem, todos se qualificavam, Manuel. Manoel, principalmente ela. Mas de alguma forma, alguém com acesso aos arquivos roubou-lhes a justa recompensa. Seu doce além-mundo. Oh, bilhetes para o número 9? Exatamente, amigo. Hum... Mas o que fariam com os bilhetes? Mas o que fariam com os bilhetes? Um bilhete para o número 9 equivale a uma folha de ouro, Manuel. Especialmente para alguém que morreu com um registro não tão perfeito. Alguém aqui está lucrando com aqueles que querem comprar sua entrada no céu. Ah, mas o dinheiro não importa. Todos queremos é sair daqui. Dinheiro não importa. O que todos queremos é sair daqui. Você quer sair, Manuel. Assim como eu, algum dia. Mas para alguns, só existe este mundo. Decidiram obter prazer e felicidade aqui no oitavo submundo. E para isso é preciso dinheiro. Hum... E o que você quer de mim? Vou formar um exército de almas clandestino para combater a injustiça que vi em El Marro. A comunicação será vital quando a aliança das almas perdidas se difundir. Precisaremos de mensageiros de confiança. E você quer que eu seja mensageiro? Você quer que eu seja mensageiro? Não, Manuel. Somos poucos e nossos agentes são valiosos demais para correr esse tipo de risco. A história mostra que só há um mensageiro para uma causa como a nossa. Pombos Correio! E se eu pegar alguns pombos no telhado, você me deixará partir? Se eu pegar alguns pombos no telhado, você me deixará partir? Não, tenho que criá-los desde o nascimento, agente Calavera. Preciso que me traga os ovos. Você está me prendendo aqui porque precisa dos ovos? Por que ainda está aqui, Calavera? Traga-me uma força aérea antes que ela nasça. Bem, essas são as instruções necessárias, soldado. Viva a revolução! Tá bom, né? Deixa eu ver o que temos aqui. Onde isso vai dar? É um túnel secreto que sai da cidade, mas é exclusivo para membros da AAP. Nem se mexe. É exclusivo para membros da AAP. Tá bom, vamos lá. Não tem jeito, vou ter que pegar os pombos. Tá, vamos subir. Lá pra cima. É o jeito. Temos muita coisa a fazer. Muito bem. Primeiro, vamos pra cá. Já que está vazio, vamos entrar. Não custa nada. Tomar uma bebida premium, porque sim. Perfeito. Soque isso aqui. Magento, né? Bom, vamos sair. Temos umas coisinhas a fazer. Opa, pera. Agora que eu lembrei. Não é pra sair ainda não. Eu ainda não explorei o que eu tinha que explorar aqui. Tá até destacado. Então vamos pegar. Tudo bem. Agora sim consegui pegar tudo o que eu queria aqui. Tá, avancemos pra cá. Pega isso daqui. Tá, isso daí deixei no chão. Vamos abrir aqui o inventário. Vamos pegar essa coisa. Bonilha. Será que o domino pretendia que fosse usada assim? Será que o domino pretendia que fosse usada assim? Oh, não é que prendeu mesmo? É preciso ser louco para subir por aí. Então vamos lá, você é louco. Bem que podia ter a sombra da corda ali. Seria um detalhe interessante. Mas também não posso exigir muito desse jogo. Ele é um jogo antigo. Dá pra subir? Ele é um jogo antigo, então é óbvio que coisas assim acontecem. Muito bem. Vem até aqui, senhor calaveira. Preciso tentar chegar perto. Eu não gosto do jeito desses pombos. Show! Não tenho rede e nem quero um pombo de cimação. Ei! Eu não posso chegar perto deles. Tudo bem. Ah, obviamente os pombos gostam desse respirador. Então já que eles gostam. O que tal se fizermos isso aqui? Quem sabe isso os assusta um pouco. Dá pra colocar dois? Acho que não. Ah, dá pra trocar. Tá. Interessante isso. Opa! Aqui o pão. Vamos fazer uso dele. Eu tenho dois pães. Tá bom. Bem-hão. Ei! Caiam fora, seus malditos inquilinos de Beiral. Então é daí que saem esses bichos. Venham comigo, meus pequenos. Sou ceifador sinistro. Rapaz, esses pombos vão ficar furiosos. Rapaz, esses pombos vão ficar furiosos. Não, não preciso mais, então. É o suficiente. Cadê? Estes bebês vão para a guerra. Então, já fiz o meu papel aqui. Hora de sair. Esse telhado imenso. Daqui a pouco eles voltam, então... Não vou pegar isso. Não, não é para pegar. É para descer, descer. Pode descer. Perfeito. Mas, antes de tudo, eu quero fazer algo importante aqui. Quero voltar aqui dentro... Na minha, entre aspas, prisão. Agora, eu vou fazer uso dessa porcaria. Dentadura de Domino. Por que eu estou levando isso? Para isso daqui. Dente cura. Bom para os dentes, melhor para a dentadura. Uau, isso fez uma impressão perfeita dos meus dentes. E deixou um gosto horrível de giz. Perfeito. Posso prosseguir por aqui? Glotis não está mais aqui. Coitado do Glotis. Será que Eva está me vendo agora? Agente Calavera e dois convidados. Perfeito. Bom, conseguimos o que era necessário. É a versão maléfica da segurança. Por que você não me ajuda? Preciso dos seus dentes. Você precisa dos meus dentes, então... Eu posso te ajudar com isso daqui. Que... Ficou um molde perfeito dos meus dentes. Meme, isso parece a impressão perfeita dos seus dentes. Podemos usar isso como molde para uma dentadura falsa e assim entrar no computador. Bom trabalho, soldado. Perfeito. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo iremos prosseguir. E entregaremos também esses ovos. Vamos para a guerra. Mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês estejam gostando. Eu agora não vou jogar as cegas. Porque eu percebi que jogando as cegas eu demoro muito mais para progredir no jogo. Então sabendo o que fazer fica bem melhor. Eu até faço um caminho melhor. Então eu vou me preparar antes de gravar os episódios. Assim eu sei o que tem que fazer. E fica bem melhor. Mas é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Não se esqueçam de passar nos outros dias para assistir os outros vídeos aqui dos membros do canal. Obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL